Ele acha que ele estava bom, sai o filho do vídeo e manda para ele. Ele está como, fisicamente? Ele está desidratado. Ele fica do jeito mesmo. Agora não está mais, certo? No momento agora não está mais. Hoje o irmão, ele é muito desidratado, ele é muito forte, o pessoal aqui vai levar ele, na favela do mar, para ver a situação, para saber o que ele vai levar. O pastor Márcio está ali, o pastor Diego está aqui também, fez uma campanha, fez uma campanha, fez uma campanha, fez uma campanha na rede social, e para lhe ajudar o mundo. As condições sub-humana que o Guilherme está vivendo, atualmente, está aí todos os livros na rede social, se você for, entre a pessoa que vai assistir esse episódio, lá no perfil Diego Santos, vai estar vendo lá, o vídeo que a gente fez ao vivo. Já deu um banho, o rapaz já, já está fonesquinho, né? E aí, grande homem, tudo bem? Mostramos um link lá, oficial, que eu quero deixar bem claro aqui. Esse doutor também? Isso aí é uma coisa muito bonita. A gente fez outra matinha, a não ser essa. A gente começou, a gente começou, a gente começou com a linhagem, juntamente com a linhagem, né? Algumas pessoas que estão aqui, cuidando do Lucas, de volta do Lucas, né? Ele está dando todo o amparo, toda a assistência, e a gente começou, e foi assentado, com esse valor, que vai ser arrecadado. Toda doação do Brasil, todo mundo do Brasil, todas as pessoas do Brasil, que estão se mobilizando para ajudar, vai ser para, ou reformar a casa do Lucas, ou então, comprar uma casa em outro lugar, colocar o Lucas, e deixar ele bem aparado perante a sociedade. Estamos aqui ao vivo, direto da casa do Lucas, página Acontece na Bahia. Pessoal de equipe de TV, da Bandeirantes, aqui no São São Paulo. Ali o nosso jovem, beijou. Não está falando, não. Não está falando agora. Ele falou, escolheu a roupa para vestir. É, escolheu a roupa. Foi uma abençoada que doou aí, para ele agora. Já está dando risada. Dá risada aí, Lucas. Dá risada. Dá risada. Dá risada. Dá risada. Fala essa cabeça que você lembra. Lembra. A risada dele só. Dezenove anos. Estamos ao vivo aqui com o jovem Lucas, né? Equipe de reportagem. Pastor. Família que o acolheu. do que acontece na Bahia. Vamos acompanhar aqui um pouquinho. O trabalho, né? O sablante dele já está bem mais tranquilo do que estava naquele vídeo. aqui. É, o disquezinho vinha. Está vendo? Dá uma força. Vamos dar um reforço nessa campanha. Dezenove anos. Lucas de Queiroz? É. Lucas é o apelido dele, mas o nome dele é Florental. O nome dele é Florental. O pecado tem uma mãozinha. Ele não consegue. Se você quer falar mais. A gente vê com cara. Ele parece que está com o médico. Já está. Aqui, um jeito que vocês vão vendo. Abadinho com a situação. Magrinho. O pessoal aqui, vai levar ele para uma clínica, né? Ele vai fazer alguns exames, né? Para poder cuidar da mesma posição dele. Só que ele tem que é claro que é em posição sub-humana. Fala Lucas Pelo menos o sorriso saiu Momento de muita emoção Glória a Deus Sorriso aí, um fruto de florinho Pronto Olá Lucas, deu um sorriso pro pessoal da página Acontece na Bahia que tá acompanhando Aí deu um legalzinho pra galera aí Vamos juntos aí nesse projeto aí Estamos aqui ao vivo Eu conheço ele, ele lembra de mim Pessoal da casa aqui Como é o nome da senhora mesmo? Miriam Filma aqui, filma aqui rapaz Dona Miriam que adotou esse rapaz, tava em situação Estamos aqui com o Lucas aqui agora pessoal Aqui são doações? Doação, pessoal doando Todo mundo mobilizado aqui Glória a Deus gente Eu tô aqui até emocionado nesse momento O Lucas já tá aqui sorrindo com a gente, contente, o pessoal da Band Tá filmando a capa de chegar aqui O missionário Eloy Foi ele um dos principais Tudo bem meu querido? Como é que vai? Foi em contato comigo Uma das principais pessoas que conseguiu aqui É nos trazer ao Lucas Né? E nós temos que louvar a Deus pela vida desse homem aqui Parabéns, ele entrou em contato conosco Isso Também Tem sempre empenhado Estou em contato com o pessoal da página Vamos sim O Lucas tá aqui Vamos sim Vou agora levar o Lucas Para o centro médico Para a gente fazer o exame Né? Fazer todo o exame dele Com o Júnior Cadê o Júnior? O pessoal tá pedindo para ver o sorriso dele aí de novo Cadê o sorriso? Cadê o sorriso, pai? Aê! O pessoal fica muito feliz, né? Com esse carinho que ele tem tido E a gente da página Você vai agora? Mas a área não pode ir com a gente não, né? Pera só um pouquinho Tem muita gente chegando aqui para o vídeo ao vivo E o nosso objetivo aqui Eu como editor da página A gente veio para dar uma força na vaquinha, né? Fazer uma coisa muito bem organizada Para evitar essas críticas que às vezes tem na internet Então o pessoal tá vendo que ele tá mais feliz Tá mais amparado Graças a Deus E a vocês que estão aqui amparando, né? Então a página... Você viu, né? Hoje eu já postei aquelas fotos Já tá com um milhão de visualizações Pessoal torcendo pela recuperação dele Pela dificuldade que ele enfrentou A vulnerabilidade com que ele tava naquele vídeo Então eu, como editor da página Acontece na Bahia Eu prometi a alguém, né? Que tinha que vir aqui Hoje ela aí E a outra moça também Que você... Giovanni passou contato E aí estamos aqui Agora eu queria saber da senhora Que adotou Dona Miriam, né? Dona Miriam adotou Não, fique mais um pouquinho aí Você é a estrela da festa aqui Não pode sair aí Tem que levar ele para o centro médio Para a página de espera Rapidinho, né? Rapidinho Somente uns 10 minutos Viu? Pode ser? Tem condição, Bessa? Tem condição? Olha sim, mas não demora muito não Para ele não ter a consulta Não, uns 10 minutos só Sinta aí Então como foi... Levante um pouquinho, minha querida Pode ser? Ficar ao lado dele aqui Como foi a sensação da senhora Adotar, assim, praticamente Esse jovem Que fez tanto sucesso E estava no ostracismo Porque às vezes a vida é assim Você está no auge Cai, mas aí Vem alguém e te resgata Isso é muito bonito Como é que foi a sensação da senhora Estar fazendo esse sorriso Desse jovem Reaparecer novamente Fazer ele voltar O que ele era, né, Luca? E quando eu vi ele Meu coração doeu Porque eu não tenho palavras Fazer isso na casa Do dia que eu encontrei ele Também a senhora adotou Esse outro rapaz também, né? É É Cabelo Senta pessoa bonita Cabelo estiloso Tá certo Então a página acontece na Bahia Convido a vocês que estão assistindo A gente vai colocar O número da O número da conta O número da conta Mais tarde Nos comentários A gente também falou com o pastor Que a gente vai acompanhar Né? Importante É A vaquinha Isso tudo Uma estrutura melhor Para ele viver E E acima de tudo Não ser uma coisa emotiva, né? Porque a emoção vem Toma conta Depois Passa Então a gente vai estar sempre aqui Acompanhando Esse caso aqui Então cadê aquele sorriso, Lucas? Pá Aquela galera que gosta de você Aquele pessoal Cadê? Cadê? Ah, não faça não Deixa ele à vontade Aí Ficamos felizes Com isso aí, viu? Quem que vai na casa dele comigo? O pessoal falou aqui Cadê? Ele leva aqui Tira a foto minha com ele aqui Pode ser? Tira Aí você me manda pelo WhatsApp Vem aqui a senhora também É aqui, pastor É lá, pai É lá, pai Vamos lá Tirar uma foto Tira um bocado, pai Encoste Dá risada Dá risada, Lucas Encoste, dona Miriam Vem lá, vem lá Fica aí, Lucas Fica aí, Lucas Fica aí, Lucas Todo mundo quer tirar foto Fica aí, pai Encoste a mão um pouquinho, gente Encoste a mão um pouquinho Dá risada, Lucas Eu vou dar uma pequena força também, viu? Dentro de minhas possibilidades Antes de eu ir A audiência aumentou Aqui estamos com o Lucas Nosso guerreiro, né? Que sensibilizou recentemente a internet E vamos ali agora ver como é que está A casinha A casa que ele estava, né? Dona Miriam Com todo carinho de mãe Adotou ele, né? Está dando um suporte Ele também vai fazer consulta médica ali A doutora também, hein, Greco? Doutora, em vez de dar uma força? Amor psicóloga Ah, tá bom Qual o nome da senhora? Ramona Souza Ramona Souza está aqui fazendo Então, muito bonita essa história, né? A solidariedade do povo baiano, nordestino Gente até de Londres entrando em contato Da Itália Estados Unidos, pessoas da Holanda Estaduais, da Inglaterra Todo o povo aí está se mobilizando no Brasil E fora do Brasil para ajudar o Lucas, né? Isso Eu só quero agradecer a Deus E a todas as pessoas que estão colaborando Que estão ajudando o Lucas, né? Nessa situação Vamos lá, agora vamos levar o Lucas ali no centro médio Certo Eloi, eu vou voltar para Salvador daqui a pouquinho Não esqueça de mandar essas fotos, senão, viu? Se puder mandar logo agora Que aqui eu já faço uma divulgação O link da vaquinha, o senhor mande para ele Pronto Não, não O que me chegou foi um de Goiânia Pronto E aí eu não quis Eu não quis publicar o de Goiânia Porque eu não sabia qual era o oficial, né? Queria vir Você é homem aí, ó Vim aqui Como é esse aí, ó É, nosso amigo Lucas aqui Se recuperando Força, meu guerreiro O povo está mandando muito abraço Deus abençoe Deus abençoe Alô Tiago, alô Cárcia Cacinha Muitas pessoas se sensibilizaram Parabéns, pastor, pela iniciativa aí, viu? Glória a Deus Deus abençoe A página acontece na Bahia Mostrando aqui A sua força Aqui estamos em Feira de Santana Ao vivo O pessoal aqui da vizinhança Acolheu eu com muito carinho E agora ele vai ali fazer uma consulta Ele vai ali fazer uma consulta E a gente veio aqui acompanhar, né? Tudo isso E esse rapaz ajudou muita gente, né? No sentido de um vídeo humorístico Um vídeo que fez sorrir Mande aí seu comentário Mande seu comentário Compartilha esse vídeo Valeu, pastor Depois mantém a gente formado, viu? Eu vou conversar aqui com Dona Miriam Depois vou voltar pra rodoviária Pra pegar o buzú de volta pra capital Conhece Baixa Grande? Não, eu tinha uma colega que tava lá Tava lá, né? Deixa eu apertar a mão dele aqui Dê um alô pra galera aí de novo aí Boa sorte aí, viu? Boa recuperação O povo tá torcendo por você, Lucas Você é um guerreiro Melhor, valeu, pastor Valeu, irmão Beleza Boa sorte, meu garoto O Brasil quer lhe ver sorrindo O mundo quer lhe ver feliz e contente Alegre Alegre Eloy, foi você que fez um dos vídeos, né? Ou você já fez o segundo vídeo Ou você fez o primeiro vídeo Na verdade, o primeiro e o segundo vídeo Que fez foi a Nilvânia Fique só mais um pouquinho aqui Assim Aqui, tá beleza Conte aí o que você percebeu lá Nessa situação Nessa situação O Facebook pra o pessoal ajudar ele A maioria das filmagens, das fotos Foi eu que tirei E até passo em várias filmagens Mostrando outros Sim, eu vi um dedo daqueles vídeos Que você me mandou Mas somente uma pergunta, Eloy Ele, assim, antes Ele não tava sendo cuidado por ninguém Tava lá, assim Vivendo Sem alguém amparar ele Como é que você sabe dizer? Mais ou menos A mãe dele também tem problema, né? Pessoal A mãe dele tem problemas mentais Abandonou ele Então precisa de ajuda também, né? A mãe dele também precisa de ajuda E a gente chegou lá Viu loucas naquela situação As vizinhas ficaram desesperadas Começaram a gravar vídeos também Pra pedir ajuda Mas graças a Deus A gente conseguiu Com o apoio do pessoal De fora De outros países Outros estados Até mesmo Espera só Até que tirar ele dessa situação Hã? Vai lá na casa Vamos Pera aí Deixa eu só fazer uma presença aqui Com a dona Miriam Você vai comigo? Eu também? Pera aí Deixa eu só Dona Miriam Faça uma gentileza aqui Que eu vim ligeirinho Mas melhora devagarzinho Porque a senhora fez foto muito bonita E eu com as suas pés assim Ele machuca Vou dar uma pequena ajudinha aqui, viu? Obrigada Já dá pra manter um pouquinho, né? Isso Cuide bem Cuide bem desse garoto O pessoal gosta muito dele Pode deixar Emocionou a internet Eu nunca vi um negócio desse De ontem pra cá São 10 milhões de visualizações Somente uma página Então gente do exterior Gente que acompanhou o primeiro vídeo dele Que sorriu muito, né? Porque quem faz alguém sorrir É uma dádiva É Então o pessoal tá muito solidário Com isso E eu Da página Acontece na Bahia O pessoal que eu estou em contato É Eloy É a outra menina Estou aqui pra poder ajudar, viu? Com prazer E o senhor vai votar aqui Vou votar Vou votar pra ver ele sorrir Sorrindo mais Mais forte Trazer um presentinho pra ele Fazer uma presença E deixar um abraço Em nome do povo de Baixa Grande Baixa Grande é minha cidade Por tudo E a gente manda outro também Lá do sertão Me dê um abraço aqui Aí Muito obrigado De coração, viu? Igualmente, viu? Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui Doutora Ramona Decorei o nome, tá vendo? Ramona, né? Ok Tchau, tchau Bom dia a vocês Vou pra rodoviária agora Pegar Pegar meu buzu Bom dia a vocês Vem ali a casa Vamos lá? Bora Pronto Vamos ver a casa Que ele tava vivendo É, tem que dar uma força também É perto É Loi Você vai comigo? Eu peço Uber pra rodoviária No instante Viu? Ele é É Uber? É Então pronto Já faz as duas coisas Já vem pra cá Que de cá Já vai com eles Estamos em Feira de Santana O jovem Lucas foi Fazer exames Ser consultado ali É Editor Romulo Fontoura Eu vivo diretamente É de Feira de Santana Conhecida como A princesa do sertão E a gente aqui Acompanhando Essa situação O rapaz É muito bonito ver isso O povo Baiano Nordestino Brasileiro De outros países também Se mobilizando Por uma causa tão bonita Vamos ver agora A casa Que ele Dei ali uma pequena ajuda Também Dentro de minhas possibilidades Estamos aqui no bairro Esse bairro é Calumbi Né? Bairro de Calumbi Feira 9 Isso Essa cidade está crescendo muito Feira de Santana Isso vamos compartilhar Para mais gente Ver, né? A história dele A gente Gravou um pouquinho ali Da entrevista Dona Miriam Com todo Com todo amor Adotou ele Está cuidando dele Ele não quer que ele fique no abrigo Não, quer Ela vai tomar conta dele A estação é digna de aplausos E nós temos que Valorizar isso Daniela Ribeiro Estamos ali indo Eu vou lhe esperar Eloy Esperar nosso amigo ali Que entrou em contato Aqui sou eu Aditor Romulo Sontoura Ao vivo Muito feliz Por fazer parte Dessa história aqui Alô, Leonardo do Monge Gisele de Almeida Quem puder compartilhar Compartilha Quem está chegando agora O jovem Lucas Foi no hospital Ou foi no posto de saúde? No hospital No hospital, né? Recebeu acompanhamento médico Mas ele já deu um sorriso hoje Vários sorrisos ontem Ontem naquele vídeo Eu estava meio triste Já está mostrando a sua alegria Resultado do carinho Quando você Dá carinho a alguém Ela desabrocha Ela se sente feliz Se sente segura Essa segurança psicológica É muito importante Para qualquer pessoa Independente Independente de classe Classe social Etnia Estudo Ao vivo de Feito Santana Estamos indo ver a casa Já vimos Está diversoando ali Rômulo Fontoura Que a gente colabora E também isso não nos torna melhor que ninguém Bem pior também Se é só a nossa obrigação Como humano Como ser humano De estar Ajudando, né? A gente está auxiliando Valeu, meu irmão Boa sorte Pessoal da Bandeirantes ali Brasil gente participando Fizeram um vídeo aqui na casa Veio mais equipe de reportagem hoje? Alguma programou? Estão ligando para mim aqui agora Estão ligando para marcar, né? Isso Pode ser Pode ser meu número A casa tem ganhado repercussão nacional Ele que foi um dos Memes mais É um dos memes mais famosos da internet, né? Fala assim Foi naquela época mais antiga O rei da matemática Digamos assim, né? Isso sensibilizou Fez muita gente sorrir Tornou o dia De muita gente melhor Mais agradável E hoje a população Retribuindo esse carinho Esse enorme carinho Aqui a rua A rua e a gente aqui acompanhando, né? Devagarzinho É um alinhão Inclinado demais, né? Anderson, a gente vai colocar aqui nos comentários Depois O link da vaquinha e o número da conta De Eloy, né? Eloy que é um rapaz Que está em contato com a gente Tem vínculos com a família que está cuidando dele Nos garantiu que a gente vai acompanhar direitinho Toda a progressão desse Desse caso A feira de Santana Que é conhecida como a princesa do sertão E é uma das Maiores cidades Do Brasil A maior cidade do interior do Nordeste A feira de Santana Muito grande Sim, eu vou colocar aqui nos comentários depois Para ficar acessível a todo mundo, né? Cuidado Aqui a situação Chegando perto da casa Bom dia Bom dia Bom dia Aí, ó A casa bem forte Como está, senhora? Tudo bem? Tudo em ordem? A casa aqui é a entrada? Aqui, né? Aqui é a casa de Lucas Isso E aí é a casa do marido da mãe dele Certo Deixa eu mostrar aqui a casa Assim, assim É realmente É uma situação De muita Muita calamidade, né? Que está o local As telhas quebradas Esse posto ao vento A chuva O sofá aqui Aqui foi o sofá que você encontrou ele deitado, né? Ele passava o dia aqui Ele só passava aí deitado Não levantava Também ele não tinha força para levantar sozinho É Deixa eu mostrar os outros cômodos da casa Aqui é uma casa Né? Uma situação calamitosa Um pouco de bagunça aqui Realmente é uma situação que não é Não é divina para um ser humano Aqui, ó Parece que parte do telhado Cedeu aqui ou essas telhas eram para Para colocar? Não sabe dizer, né? Não sei, não sei É A casa Muito modesta Mas também situação de calamidade Como vocês podem ver aqui ao vivo Aqui um banheirozinho improvisado Esse cômodo aqui está fechado? É de outra casa? Ou acessa? Ah não Acessa por aqui Como vocês podem ver A situação de extrema Extrema vulnerabilidade Gente, olha para isso Quem puder ajudar A gente vai colocar depois aqui O contato De água A vaquinha Oswaldo Barreto Lucas A gente entrevistou ele ali rapidinho Ele foi no hospital Ele tinha horário marcado lá Não poderia perder a consulta, né? Explique aí Eloy Que tinha um procedimento marcado, né? Nós marcamos uma consulta Para o Lucas No centro médico E já estava com o horário Acima da hora Aqui está O lugar onde o Lucas foi achado No sofá Ali foi até o copo Que eu conversei contigo Falando que entreguei água a ele Pode ir Foi nesse copo Estava com sede, né? Estava com sede Aqui foi o vaso Onde trouxeram comida para ele Onde passa também O resgate da Samu Quando a Samu resgatou ele aqui Ele estava aqui Deitado nesse sofá Quando o pessoal da Samu chegou Esse vídeo eu vi Você me enviou esse vídeo, né? Me enviei do pessoal É, eu vi esse vídeo Não, ele não viu No YouTube não, gente Se alguém ganhou dinheiro Com os vídeos dele Foi alguém que divulgou Mas ele propriamente Olha a situação que ele morava, né? Sabe dizer se ele recebe Algum auxílio do governo Alguma coisa? Não Não é aposentado nem nada, né? Não Tem que aposentar esse rapaz Porque ele Tem a questão psicológica, né? Não pode trabalhar Então é obrigação do governo Da assistência E agora o Lucas Ele está com depressão Aí que Aumentou mais ainda A gravidade do problema dele É depressão Ele não gosta muito do irmão, não Porque na hora que o irmão dele Estava lá Ele deixou a mão assim Foi, né? Foi pra cima do irmão É o que tirei É, porque também A situação que a pessoa fica, né? E tudo mais Acaba se tornando mais vulnerável, né? Mas o nosso objetivo aqui É talvez unir a família, né? Tirar essas diferençazinhas Que pode ser coisa do momento Também ajudar a mãe, né? A gente não sabe a situação Talvez se une Porque a mãe trata A melhor Tem isso, né? Aí acaba Deixa eu mostrar aqui de novo Aqui A casa Situação Também já Ele já comeu Fezes deles Foi mesmo É que situação, né? Chegou a esse ponto Tomara que Mais nunca Isso se repita Que dê tudo certo A gente vai A gente vai unir forças, né? Eu particularmente Edito Romulo Já fiz uma pequena presença Vamos usar a força da página Acontece na Bahia Vamos Vamos colocar depois É o É o Nos comentários O link da vaquinha Pra poder ajudar Mostrar aqui um pouquinho Deixa eu ir aqui na frente Aqui Algo tá Isso é assim aqui, gente Viu? Eloy tá Tá batendo papo ali Com o pessoal Mostrar um pouco aqui O panorâmico da situação Ele foi o médico Aqui foi a casinha Do Lucas, né? Dona Miriam Adotou ele É, a gente A gente quer que tudo dê certo, né? Que haja concórdia Que haja união Que haja união em tudo Quantos anos você tem, Eloy? 23 Você já participou de alguma causa social antes? É a primeira vez que... Já nós temos o costume de sair por aí entregando sopa É, pão Com o pessoal morador de rua Aqui em Feira mesmo, né? Aqui em Feira e Santana Certo Aí abraçamos essa causa Não podia deixar o Lucas De jeito nenhum Parabéns Aqui a psicóloga ali acompanhando O pessoal tá perguntando A mãe Morou com ele um tempo, né? Depois ela saiu e deixou ele só, né? Abandonou Abandonou Deixou ele só Tomara que haja uma Comparação, né? Porque o perdão é bonito, né? Se puder Francisco Marques Edson Rodrigues Você nasceu aqui mesmo em Feira? Nasci, nasci Sou morador aqui do bairro do Feranove Morador de Feranove, né? Isso Dona Miriam tem algum parentesco Ou sou amiga de você? Não, sou amigo mesmo Sou amiga, né? Sou amiga Tá certo Então valeu, gente Eu vou encerrar esse vídeo aqui Daqui a pouco eu começo o outro vídeo Esse aqui vai ser o nosso responsável Pela campanha de arrecadação Eloy Um jovem sério, dedicado Entrou em contato com a página Como é que você ficou sabendo Que a página buscou contato com vocês? Na verdade eu vi uma postagem da página Seguidor da página Seguidor, né? E vi a postagem Costa aqui você também? E mandei mensagem pra página Dizendo que Eu que tinha tirado algumas coisas Sim, sim E conheci o caso Que estava fazendo campanha por outra E graças a Deus A página tem pessoas sérias Que se preocupam com Com pessoa Com o bem-estar das pessoas E veio aqui Mostrar de perto a vocês O que está acontecendo Muito obrigado, Iago A gente De vez em quando A gente pega essas campanhas Mais extremas Não sei se você viu O caso de Dona Fátima A mulher do muro Que tentou fazer o muro uma vez Você viu esse vídeo? Aí o pessoal colocou A gente foi lá Graças a Deus Ela conseguiu fazer o muro dela Conseguiu reformar a casa dela Já é uma melhoria de vida Porque a dignidade humana Tem que ser no mínimo Na estrutura da sua casa Do seu lar Do seu amparo psicológico Porque a gente sabe Hoje e não sabe amanhã Então um tem que estar Se sensibilizando com a luta do outro Vamos? O pessoal está indo? Então bora Vocês vão andando Eu vou fazendo um vídeo aqui Mostrando a princesa do sertão Feira 9 Tchau gente Bom dia aí para vocês Viu? O Brasil Valeu mocinha Sempre que a página pode A página se prontifica Nessa luta social Nessa causa social É muito importante Meu nome é Romulo Carvalho Fontoura Somos editores da página Baixa Grandense Com muito orgulho Professor de basquete Há 26 anos Sem cobrar um real Aos meus alunos Pisciano Gosto de livros De fazer amizades Vamos torcer Para o rei da matemática Botar aquele sorrisão Gravar aqueles vídeos Conseguir a aposentadoria dele Tudo isso Então valeu galera Muito obrigado a todos vocês Bom dia Bom dia Quem puder Quem puder compartilhar Compartilhe Quem puder comentar Comente Marque comigo Mais tarde Vou colocar aqui nos comentários Na descrição Brincando Estamos querendo ajudar o Lucas O nosso amigo O rei da matemática Valeu Muito obrigado pela atenção E aqui a gente encerra o vídeo Editor Romulo Fontoura Muito obrigado Muito obrigado a todos vocês Diretamente aqui de Feira de Santana Vamos torcer Para dar tudo certo com o Lucas Ele voltar a ser aquele jovem Alegre e amparado Com mais dignidade Ok Valeu galera Muito obrigado E um bom dia a todos vocês